Bom dia, meus amores! Bem cedo agora, tô indo ali nas ruínas de Arabebê, acho que é esse o nome. Parece que está fechada, é uma igreja já... sítio arqueológico, na verdade. Então eu vou dar uma olhadinha ali, não sei se vai estar aberto, né? Vou tentar levar vocês lá comigo. Deixa eu tirar aqui, acho que tem um negocinho aqui na câmera. Vou tentar levar vocês lá comigo, tá bom? Vamos ver se tá aberto pra gente conhecer lá o sítio arqueológico, então, das ruínas de Arabebê. Vamos lá? Bem cedo, agora não é nem nove horas. Lá no site diz que abre às nove, mas eu perguntei ali pra um senhor, ele falou pra mim que pode ser que esteja fechado pra reforma, manutenção, alguma coisa assim. Se eventualmente estiver fechado, a gente volta e vai lá na praia caminhar um pouquinho. Tá tempo fechado, ó? Previsão de chuva esse final de semana aqui para a Baixada Santista, aqui pra Peruíbe, né? Tá com previsão de chuva ou por aqui mesmo? Mas eu tenho que comprar água também, abre tudo nove, dez horas, né? A gente que é acostumada a acordar, você olha a borboletinha, que fofa, gente. Ai, que belezinha, azulzinha, lilazinha, gente. Ai, que amor. Vamos ver se eu consigo filmar ela pra vocês. Boa, querida. Na plantinha, estão vendo? Deixa eu ver aqui, peraí. Olha lá, ó, que agora ela tá parada, não dá pra ver mais a asinha dela dentro. É quase da cor dessa florzinha. Olha que coisa mais rica, gente. Bom, silencioso de manhã, né? A rua, claro, tem um pouquinho mais de barulho. Mas eu acordei hoje com o Bente V, ali na área externa do apartamento, do jeito que eu amo, né? Olha a entrada aqui, bem bonita, hein? Então eu vou ver se eu vou com vocês ali um pouquinho agora, dar uma caminhadinha, porque, ó, tô com o meu joelho encalacrado ainda. Ontem eu acabei saindo. Olha, a frutinha foi comida por passarinho. Eu e minhas conversas aleatórias, né, gente? Então eu tenho que dar um pulinho ali, comprar água, que eu já deixar ali no final de semana, porque eu bebo bastante água, né? Então eu tenho que comprar água, comprar também um óleo. Eu, na verdade, vou ter que comprar óleo de soja, porque aqui não vou achar azeite, né? Eu fui no supermercado ontem, foram 15 minutos pra ir, 15 pra voltar caminhando, porque não tem táxi nem Uber na cidade, né? Mas tudo bem, fui no supermercado, fui no supermercado, fiz uma comprinha, só que 15 minutos pra ir sem sacola é uma coisa. 15 minutos pra voltar com sacola num sol de 50 graus é outra, né? Olha que florzinha mais linda. Aí parece que eu tava fazendo uma academia, né, de tão cansada que cheguei em casa. Olha que coisinha mais linda, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha que linda. Toda floridinha. Aí fui no supermercado ontem, mas não dava pra trazer água, né, gente? Então eu trouxe o básico do básico pra passar o final de semana. E tô tentando comprar... Ai, que amor. Tô tentando comprar, gente, um... No extra, que o extra entrega pelo iFood, só que eu não aceitou o meu pagamento. Não sei o que que aconteceu lá, que eu coloquei o cartão lá, coloquei no Google Play, inclusive no Google Play, coloquei o meu cartão, acabou não aceitando o meu pagamento. E agora, daí eu falei, pra ficar tentando, 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 né, falei, pelo menos eu vou lá no... No... Como chama? Ai, olha que linda. Aqui nós passamos, acho, nessa rua. Ah, não, não foi, não. Olha que coisa mais gostosa de entrada. A gente moraria num lugar desse aqui tranquilamente, viu? Perto desse bosque. Olha que rua mais maravilhosa. Ai, acabou não aceitando o meu pagamento lá. Então eu falei, bom, vou no supermercado aqui perto, que é esse que dá 15 minutos a pé, né? E aí compro lá pro final de semana. Agora, hoje, eu vou buscar essa água que ali perto tem também. Tem também uma horta de frutos ali que dá pra eu comprar a verdura, fruta, essas coisas. E vou me virando desse jeito, se caso não consiga, então, o... Caso eu não consiga, então, comprar no Extra, né? Porque no Extra tem coisas que eu uso mais e tá um pouco mais barato do que esse supermercado que eu fui ontem, que chama Mini Preço. Que de Mini Preço não tem nada, né? Porque o preço é o triplo do outro. Olha, a gente tem entrada aqui. Ela falou pra mim que é bem segura as ruínas aqui, que eu posso vir tranquilo. Só que eu acho que tá fechado. Eu já tô vendo ali o portão. Não sei se paga alguma coisa pra entrar. Mas vamos dar uma olhada, né? Ai, gente, olha que passa. Ouça o silêncio. Maravilha. Bom, se a gente tiver fechado, a gente depois dá uma ligada durante a semana na prefeitura, ver quando que vai abrir, se vai abrir, né? Porque, às vezes, os sítios arqueológicos, assim, ficam fechados, alguma temporada, fora de temporada, talvez, né? Não sei, porque acabou a temporada. Ah, fechado mesmo, gente. Ou não? Vamos ver. Não, tá aberto. Vamos zanzar aqui pra dar uma olhada. Ah, não, tá fechado mesmo. Acho que é pra cá, ó. Vamos ver. Porque aqui, acho que é uma rua que deve sair pra ir embora. Ruínas do Abar... Abar é bebê. Abar é bebê, chama. Tá fechada mesmo. Fogo. Agora, eu não sei, porque lá no site tá falando que abre às nove, né? São que horas agora? Peraí. Nove e quatro? Já era pra tá aberta, né? Ai, Deus. É, gente. Ué, 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 ué. Freud, né? Deve tá fechado há algum tempo já, porque olha esse mato, como é que tá aqui na France. Triste, né? Meu Deus, triste. É. Tá bem fechado, porque olha a quantidade de mato pra subir lá. Meu Deus, não? Aqui, fechado, gente. Fechado, fechadinho, fechadão. Dá uma volta, então, lá na praia, né? Depois vamos tentar comprar água e voltar pra casa trabalhar, porque hoje é sábado, né? Hoje ainda tem o trabalho pela frente. Vamos dar uma olhada aqui, depois a gente volta por aquela rua mesmo e vai lá na praia, tá? E aí, estão gostando dos Caminho e Fala? Querem colocar algum tema pra gente ir refletindo? O que eu tô refletindo de ontem pra hoje foi que eu fiquei bem estressada com esse negócio de não ter Uber, de não ter, sabe? Ah, essa aqui eu vi uma foto ali na... Na internet, ó. O pessoal faz aqui uma... Uma dedicação de sua fé, né? Tem um santo ali. Mas a entrada mesmo é por ali, naquela porta. Então, eu tava bem estressada. Falei, ai meu Deus, como que eu vou ficar 30 dias sem... Sem ter um supermercado que entregue na porta, sem ter um... Sem ter um Uber pra usar, né? Que eu não tenho carro, né, gente? Então, por aqui então, né? Saio ali na praia do mesmo jeito. Então, eu acabei ficando um pouco nervosa. Ontem também fui cansada lá no supermercado, né? Depois fiquei pensando, falei, é verdade mesmo. A gente tem que procurar ver aí o copo mais cheio do que vazio, né? Tô num lugar tranquilo, né? Feliz ali, que silencioso que eu gosto. Então, perrengue sempre vai ter, gente. Sempre vai ter uma coisinha ou outra que não é boa, né? Ih, ó lá, já tem barulho cedo. Meu Deus, povo barulento, viu? Acho que tá fazendo alguma limpeza de coisa aqui. Não chama? Gente, eu vou desligar aqui, porque eu já sei que eu vou passar ali. Vai ter aquele barulho infernal desse negócio. Já tô escutando aqui. Acho que aquele cara que corta grama na rua, sabe? Então, eu desligo, eu ligo lá na praia conversar com vocês, tá bom? Eu vi ali o que que é o barulho. Olha, gente, coco. Que belezinha, ó. Quanto coquinho nascendo. Dá pra vocês verem? Ó. Olha que amor. Bastante coquinho nascendo, ó. Os coqueirinhos da rua. Acho que é na coqueira da casa da frente, ó. Eu vi lá o que que é que tá fazendo o barulho. É o... O cara tá cortando uma árvore ali na frente, sabe? Aqui, então, é o meu prédio, ó. Que eu tô hospedada. Vou descer essa rua aqui. Pra gente ir lá na praia, tá? Ó, esse ônibus aqui que eu acho que pega pra ir pro centro, ó. Pega pra ir pro centro, que pra ir pra lá. Do lado de cá ele pega, né? Qualquer hora a gente já pode ver os horários, né? Esse ônibus aqui. Vamos ver se a gente dá um pulinho lá na praia agora, então? Ai, ai. Ó, lá tem um ponto. Acho que na volta ele para lá, ó. Do outro lado. Aqui tem uma mecânica, mas não faz barulho. Graças a Deus não chega barulho em casa. Ai, vamos dar um pulinho lá na praia, então? Dar uma caminhada. Depois a gente volta, vai ali na água, buscar uma água. Depois vamos pra casa trabalhar, né? Bom dia. Bom dia. Ó, procura. Cachorro aqui, porque esses cachorros de rua. Aqui é outra entrada minha do apartamento. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Ó, tô filmando, é. Olha, gente. Ó, é mais coco, gente. Que amor. Olha quanto coco verde, gente. Que belezinha, ó. Vontade de pegar um pra tomar água. Acho que já tomaram, ó lá. Tá furadinho já. Pegaram o coco e já tomaram a água. Ah, pessoal, muito simpático pra cá, viu? O brasileiro, ele é simpático, né, gente? É um povo alegre. Um povo receptivo, hospitaleiro. Então, o Brasil é realmente um país que tem tudo, né? Que a gente precisa pra ser feliz. Infelizmente, tá acontecendo aquela tragédia lá no sul, né? Que não dá pra gente deixar de tentar falar, mas também não posso ficar falando só disso aqui também, porque acaba ficando muito pesado, né? Todo mundo já sabe o que tá acontecendo, as pessoas estão contribuindo na medida que podem. Então, eu vou procurar não ficar muito focando nisso nos vídeos, né? Pra gente poder... Ai, olha que coisa mais linda. Poder deixar a vida um pouquinho mais leve, né, gente? Ai, gente, tô... Então, daí voltando lá, eu e a minha conversa aleatória, né? Voltando lá na minha reflexão. Aí comecei já a tentar ir pro lado mais negativo da coisa e ver o lado negativo de que eu ia ficar aqui um mês sem acesso a nada. Mas daí eu acabei falando, quer saber de uma coisa? Se for preciso ir até o supermercado, vou, porque o Extra não cadastrou ali meu cartão, não consegui comprar no iFood. Preciso, eventualmente, não consegui, vou. Comprando de pouquinho em pouquinho, eu tenho que caminhar mesmo todo dia. Aí já descobri ali um hortifruti que faz a entrega também. Ela falou, não, a senhora vem, compra e a gente agenda a entrega pra senhora. Então, quer dizer, morrer de fome eu não vou, né, gente? Agora, mesmo ali, eu vi o ônibus passando também. Então, já sei que tem ônibus que também eu posso ir pro centro da cidade. Se eu quiser comprar alguma coisa lá, visitar a minha madrinha, posso ir de ônibus. E, eventualmente, se eu não achar o ônibus pra voltar, pego um táxi pra voltar também, porque não vou todo dia pra lá, né, gente? Eu tenho que trabalhar, porque realmente eu tô parada aí. Já há um mês que eu não trabalho lá em... Na Praia Grande eu não consegui trabalhar por causa de barulho. Então, aqui, se Deus quiser, vai dar pra eu trabalhar. Então, eu não vou ficar saindo toda hora. O que eu preciso mesmo é vir aqui, dar uma caminhada, fazer meu almocinho e, né, focar no trabalho. Então, eu fiquei pensando, falei, ah, quer saber, é isso mesmo. Tem que relaxar, tentar se adaptar à situação aí e ir vivendo, né, de uma forma mais leve, porque se você focar só no lado ruim da vida, que acontece com todo mundo, os perrengues, né, você fica sempre vivendo mal, né? Acaba tendo ali um... Ai, peixe! Ai, olha, acho que tem os pescadores aqui. Vamos ver lá, gente? Então, tem que olhar pro lado bom. Olha quanta coisa boa que eu tô vendo. Né, olha quanta coisa, gente boa que eu tô conversando. Tem que olhar pro lado bom da vida, né? Vamos ver aqui se eu subo por lá ou se eu subo por lá. Ali tem cachorros. Olha a maresia. As ondas estão bem altas. Disse que tava com previsão aqui de ressaca. Aqui pro litoral. Rio de Janeiro já teve uma ressaca lá que subiu a água, né? Mas vamos ver aqui. Acho que não vai ter uma ressaca que vem até aqui, não. Olha, vocês são grandes. Bom dia. Bom dia. Não sei se dá pra entrar aqui, gente, ó. Passar aqui pra ver. Aqui tá molhado, mas será que veio até aqui? Olha lá, tem gente na praia já, ó. Minha rinitinha fica meio atacada aqui, viu? Não sei por quê. Não sei se é areia aqui. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Que pena, né? Que as ruínas estão fechadas. Que eu acho que é bem bonito lá dentro. Tem uma igreja. Sabe que foi uma das primeiras igrejas fundadas aqui no Brasil? Olha lá os pescadores pescando. Vocês acham que é porque fora de temporada mesmo. Mas tava bem abandonado lá. Vocês viram? Que nem Belmonte, né? Eu tentei ir lá na prainha de Belmonte lá. Mas... Tava fechada também. Ó, acho que vamos dar uma caminhada pra lá. Que eu quero ver que tem uma... Chama? Uma barraquinha lá. Vamos ver se tem água de coco. Ver se eu tomo uma água de coco lá. Queria ir pela praia, né? Mas com essa maré alta aqui, acho que não vai dar jeito. Vamos para aqui pela calçada mesmo. E é isso, gente. Não tenho muito o que falar entre ontem e hoje. Acho que foi ontem que eu coloquei o outro vídeo, né? Pra vocês. Só mesmo que eu tô aqui na... Tentando centrar o meu emocional pra focar no positivo. Vou desligar aqui um pouco porque não tenho muito mais pra falar hoje. Deixa nos comentários aqui se vocês têm algum... Algum tema que vocês gostariam que eu falasse. Teve uma inscrita que eu não lembro quem foi agora que pediu pra eu falar sobre o EFT, Que é a Emotional Freedom Techniques. Eu vou ver se eu gravo depois um pouquinho falando sobre ele. Vou deixar uma aula que eu já tenho gravada. Que explica desde o começo como que você faz a técnica básica ali do EFT, tá bom? Então, vou fazer pra um próximo vídeo. E depois eu anexo aquela aula junto com o vídeo. Vou desligar aqui agora. Ligo mais ali na frente pra mostrar o... Pra mostrar a... A tendinha lá. E depois eu venho falar um tchau pra vocês, tá bom? Ó, gente. Tem essa barraca aqui, ó. Barraca do Toninho. Se tem água de coco, vou ver ali. Quanto que tá a minha escritória na praia. Será que é pousada? Deve ser pousada aqui ali. Tem gente ali. Vamos ver lá. Você tá conversando ali. Vou perguntar pra ela também. Ui. Sante cu. Oi? Oi, meu amor. Ela falou que... Então, gente, ela falou que vai abrir aqui daqui a pouquinho. Porque tá faltando dois funcionários que não chegaram ainda. Mas tem porçãozinha aqui de camarão, lula, outras... Pangas, peixinho, isca de peixe, tudo. E tem também água de coco e cervejinha, né? Pra quem quiser vir tomar. Eu, infelizmente, cervejinha não tô podendo, né, gente? Mas uma água de coco, com certeza, virei tomar. Porçãozinha de camarão inteira, setenta reais. Meia porção pra uma pessoa só, trinta e cinco, né? Ela falou que faz meia porção. Deve ser... Colocar um pouquinho a mais, vai ser uns quarenta reais. E água de coco, dez. Ai, que gostoso aqui, gente, ó. Tá fechadinho o tempo, né? Como eu disse, previsão é de chuva pra final de semana. Mas vai dar pra gente vir, pelo menos aqui, dar uma caminhada, né? Como eu tô fazendo agora. E depois vir tomar também uma aguinha de coco. Agora eu vou lá ver se eu compro a minha água pra deixar lá no apartamento. E vou começar a trabalhar hoje. Tchau, Chayene. Obrigada, viu? Bom dia pra você. Olha que lindo. Meio tanta areia, tanta coisa. Ai, que amor, menina. É lindo mesmo. E elas vivem mesmo ali nos improváveis, né? É, então. Tchau. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Só mesmo passei aqui fazer um caminho e fala rápido. Infelizmente as ruínas estavam fechadas. Agora, então, eu vou lá pra casa, né? Vou passar ali e comprar a minha água. Deixa aqui nos comentários, então, algum tema que vocês gostariam que eu falasse. Hoje foi uma conversa aleatória de novo, né? Ai, olha que belezinha. Quero, quero. E vamos ver se vocês deixam aqui nos comentários um assunto pra gente abordar nos próximos Caminho e Fala, tá bom? Deixa um grande abraço. Beijinho. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Tchau. Tchau.